Abertura Abertura Mas tantos Abertura Mas todos atrativam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Abraçou nas Paraguai, na bachada floridense Abraçou nas Gerais, que no Nordeste não tem paz Na morte eu descanso, mas sangue anda solto Banjando os papéis, estou menos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí galera, beleza? Será porque que eu coloquei essa música, né? Que país é esse? É isso aí Vamos lá Muitíssimo obrigado aos mais de 48.500 inscritos no canal Desculpa a ausência aí por alguns dias Né? Que... Tirei uma semana de folga aí pra... Poder dar uma atenção pro meu irmão e pra família dele que veio aqui nos ver Veio passear, curti um pouquinho com a gente E aí... Mas eu... Não esqueci de vocês não, viu galera? Na verdade eu esqueci foi de... Comunicar a vocês aí que eu ia... Ficar uns dias sem postar os vídeos Por causa... Desse lance aí que eu acabei de falar Mas tá tudo certo Sei que vocês... São parceiro e compreendem Rap Sosa na parada tá aí... Né? Nas imagens aí... Juntamente com o Tio Cozo Calma Nenê Fica brava não Né? E o lance é o seguinte... Quero parabenizar a todos que estão... Participando das manifestações... Pra reivindicar melhorias pro nosso país... Né? Nos hospitais, na saúde, na educação... Em tudo, né? Na segurança, principalmente... Falando em segurança... Tá foda, hein? Essa segurança que... Era suposto ter, mas que parece que só... Só existe pra defender bandido... E político... Corrupto... Tá foda, foda, foda... Deixa eu limpar o leite aqui... Pra não ficar embaçado... Taxa, duas, três... Quebrai! Gente, eu quero parabenizar, né? Igual eu estava falando, é todo mundo que está participando das manifestações Fico muito feliz de ver que o nosso gigante Assim como o pessoal vem chamando, o gigante acordou, o Brasil acordou Só espero que tenha acordado de verdade Que essas manifestações não sejam somente um fogo de palha Aquele fogo que se incender, vira uma labareda forte e logo logo se apaga O que eu quero dizer é o seguinte Espero que essas manifestações continuem Não só porque de repente o governo ou a prefeitura de alguns estados e cidades Possam baixar a taxa de ônibus e etc Mas sim para reivindicar o direito de poder ter uma educação melhor Investimentos em hospitais, em melhores salários para o funcionário público Para os professores, para os médicos Para o pessoal da segurança pública que é muito importante também Ter um salário digno, porque afinal de contas Como é que a gente quer que eles defendam o nosso país Dos bandidos, sendo que nem eles estão ganhando bem, né A maioria pelo menos Porque quando o cara ganha bem Ele trabalha feliz E talvez não precise de participar de De meios de corrupção para poder Tirar um dinheiro extra, né Olha a Golden Gate aí E aí meu chegado, beleza? Entrando aqui na Golden Gate Então assim O que eu fico triste nessas manifestações É porque as pessoas estão indo A grande maioria Está indo fazendo os protestos Na paz E... A nossa polícia de merda Né Saca a porra de uma espingada Com uma bala de borracha E começa a atirar nos outros Com bomba de efeito moral Para lá, para cá Spray de... Spray de pimenta No rosto de pessoas inocentes Que estão ali Procurando Melhorias para o nosso país Melhorias Para a nossa política Para a nossa segurança E os filhos das putas Em vez de Procurar fazer a coisa De forma pacífica Não, está metendo bala mesmo Não adianta falar que não está Porque está Está aí no noticiário O tempo todo É... Profissionais de... Da mídia Que foram atingidos Com bala de borracha Inclusive no rosto No olho, imagina Uma... Tinha até uma jornalista Lá Que estava Cobrindo A manifestação Uma das manifestações Que teve Nesses dias Tomou-lhe uma bala De borracha No olho Coitada No olho direito Se não me engano Né Tomara que ela Não perca a visão Entendeu Por conta de quê? Por conta de policiais Idiotas Papacas Entendeu Que em vez de estar fazendo A segurança pública Para quem Está reivindicando Não só os próprios direitos Mas os direitos deles também De poder Ter uma melhor Qualidade de vida Pagando menos impostos Para que pague menos impostos Né Quer dizer Para que O governo deixe de cobrar Taxas abusivas Sobre a população E que faça investimentos Né Em algo que realmente Seja útil E que seja necessário Para o nosso país Que é Como eu já disse Hospitais Acho que na verdade O que tinha que fazer Mesmo era Mais presídios De segurança Máxima Né Que seja Aplicar logo Uma lei De pena de morte Prisão perpétrica Para acabar Com essa corte De filha das putas Entendeu E fizesse uma lei Também Que o policial Que O policial Ou o político Que estivesse participando De corrupção ativa Ou não ativa Ou sei lá Né Fosse preso E um desses presídios Para passar pelo menos Trinta anos Sem direito A liberdade Condicional No mínimo Entendeu Então Para acabar Também Tinha que construir Mais presídios Para dar uma diminuída Na superlotação Porque também Esse negócio Superlotação É fábrica de bandido As vezes o cara Nem é tão assim Né Nem é um bandido Perigoso Mas é um bandido As vezes roubou Uma bicicleta E foi preso Manha lá dentro Acaba virando uma escola Para ele Já sai de lá Já quer pegar uma arma Matar um Matar dois Três E aí vai Fazendo merda Então tinha que fazer presídio Escolas Com qualidade de ensino Com professores bem pagos Né Hospitais Com leitos Sobrando Para que a população Possa ser atendida E é isso tudo Se o Brasil Se o Brasil Não acordar E continuar Com as manifestações Até que isso seja Reivindicado Assinado E cobrado Dos nossos governantes Isso não vai acontecer O pau tem que quebrar Nem que seja Na porrada Entendeu Porque tá foda A gente fica indignado Eu graças a Deus Tive a oportunidade De estar aqui Num país Onde as coisas funcionam Mas funcionam Porque Né A população Cobrou Foi em cima A lei Vale Entendeu O pau quebra Que o negro vai preso Mesmo Não tem conversa Eu acho que as vezes Nosso país É uma cópia Mal feita Bem mal feita Porque Várias Leis brasileiras São na verdade Baseadas Nas leis Que tem aqui Nos Estados Unidos Só que aqui As leis são cumpridas E no Brasil São parcialmente Infelizmente É assim Entendeu Tá foda Parabéns a todo mundo Que participou Das manifestações Que está participando Que vai participar Das próximas Que eu espero Que tenha várias Até Para que a coisa Fique mais séria Não é questão De 20 centavos De uma passagem A mais Agora Agora a coisa Virou séria Ficou séria Porque agora O povo falou Agora já Já demos O chute inicial Agora vamos Com tudo Vamos para cima Vamos reivindicar Não só esse direito Mas os outros Também Porra Por que Porque aqui É uma porra De um estádio Que custava Para fazer O orçamento Porque geralmente O orçamento Já vem acima Um pouco acima Do valor real Necessário Para cobrir Algumas despesas Extras E aí O que acontece Por exemplo Estádio lá De Brasília O estádio de futebol Construíram lá Um elefante branco Aquele estádio Para começar Porque nem time direito Lá em Brasília Tem Infelizmente Para poder Haver uma necessidade De realmente Construir Um estádio De 900 milhões De reais Simplesmente Por causa De uma copa Do mundo Mas que na verdade O estádio De 900 milhões De reais Passou para Um bilhão E meio Por conta Você sabe Da nossa Corrupção Política E é isso aí Galera É foda É foda Em vez de ter usado Esses 700 milhões Que gastaram a mais Nessa obra Para investir Em hospitais Investir na educação Em escolas E Ensino Ensino médio Em cursos técnicos Para a população Carente Que não tem condição De pagar um curso técnico Ou até mesmo Em uma universidade Federal Para poder capacitar Melhor os professores E os alunos Entendeu Não É usado lá Para poder Superfaturar a obra E com isso Os políticos As prefeituras E os governos Vão lucrando Em cima do povo Que paga os impostos Que gera esse dinheiro Porque na hora De eles fazer A cobrança Do imposto de renda E tudo mais Eles estão em cima Mas na hora De fazer o que Eles tem que fazer Eles não fazem não Estão preocupados Nem pôr uma cadeira Confortável Na porra De um estádio Que merda Para começar também Em vez de Se preocupar Com a Evolução do país Investindo também Em Linhas ferroviárias De qualidade Em estradas De qualidade Vamos tirar logo Estradas Vamos falar de estradas Quantos anos Que tem aqui Aquela transamazônica Tá lá sofrendo Pessoal ali do norte Né Pessoal da Amazônia Boa Vista Do Pará Pessoal do Lá da esquerda Do norte Ali do país Noroeste É isso mesmo Acho que é isso mesmo É acho que é Noroeste Agora Tô meio perdido Mas eu tenho quase certeza O que é isso Entendeu Então a população Tá lá Né Onde tudo é mais caro Difícil acesso Estradas péssimas Porra Tanta coisa Pra gente A gente tem que falar Que tem que melhorar Nosso país Que Deixa a gente indignado Às vezes até sem palavra Não Vamos investir na copa Né Os gringos Estão vindo aí Vão gastar dinheiro Vão encher os bolsos Dos ricos Dos ricos Porque na verdade Os gringos Vão encher os bolsos Dos caras que tem hotéis Das hotelarias Né Em vez do governo Incentivar Usar dinheiro Para incentivar Por exemplo Que é incentivar O comércio O transporte público Vamos incentivar Vamos incentivar Vamos incentivar Então os taxistas A comprar Carros mais econômicos Elétricos Que sejam Entendeu Com preços mais justos Para que eles possam Adquirir esse tipo de veículo Para diminuir a poluição Da cidade Poluição sonora Poluição No ar mesmo Investir em boas estradas E tem que investir em tudo Tá faltando tudo Nesse país Que não falta também Porra Mas Tô feliz de saber Que Nosso Brasil Tá acordando E que A galera Tá indo em cima Tá brigando Tá quebrando pau Mas fica um trecho Por outro lado também Porque é o seguinte Sempre no meio Dessas Dessas manifestações Tem aqueles que vão Só para vandalizar mesmo Tão nem preocupados Em Em lutar Pelo Cg Tão lá preocupados Em quebrar Quebrar as coisas Quebrar vidraça Quebrar patrimônio público Quebrar telefone público Quebrar As coisas que foram Construídas para a população Que já estão prontas Né Na cidade Arrombar comércio Isso aí gente Meu Deus Isso aí é foda É foda também Lógico que é uma minoria Mas Mas Essa maioria Que tá vendo Que isso tá acontecendo Também não podia Deixar isso acontecer Entendeu Mas é quase que impossível Né Porque afinal de contas São milhares de pessoas Ali procurando Por um direito E o outro Querem Estorquir Quebrar Roubar Saquear lojas E etc Então Esses aí É que é foda É aí que acontece Né O comerciante Do bem Tá lá Empregando as pessoas Tem que sofrer com isso Né Porque chega na loja Deve tá lá A porta arrombada Já roubaram quase Tudo que tinha dentro Né Por conta De alguns vândalos Bandidos Também Que deveriam estar Na cadeia Em vez de estar manifestando Bandido Pra mim Tinha que ter Direito E manifestar O único Manifesto Que tinha direito É Limpar Vase Em parcela De cadeia E cês Não querem Vim de cá Não Né Cambada De filha Da puta Mas Parabéns Ao meu País Brasil Até que Vim Né A gente Muitas pessoas Estão podendo dizer Sou brasileiro Tenho orgulho De ser brasileiro Com relação Né O orgulho Eu sempre tive Mas Eu digo Com relação A política Com relação A educação Do nosso povo Ainda Tá Deixando Muito a desejar Pra poder falar Que Tenho orgulho Nessa questão Entendeu Fora isso Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho De ser brasileiro Porque Nosso povo Na verdade É um povo alegre É um povo que batalha Que É um povo corajoso Mas que infelizmente Sofre na mão Do nosso governo Entendeu Então é isso galera Quem estiver Participando Vá Continue Não deixa Esse movimento Enfraquecer Não Vamos aumentar Essa parada Vamos fazer Movimento Vamos Botar o pau Para quebrar Até que as coisas Comecem a se organizar E se por acaso Não se organizar Vamos fazer De novo Vamos começar Tudo de novo Até que Esse país Melhore Porque todos os países Quando o pau Quebra Entendeu O governo A justiça Acaba cedendo E as coisas Acabam melhorando Para todos Entendeu É isso aí É isso que eu tinha Para dizer Por enquanto Eu fico triste Eu fico triste Só por essa questão Da violência Nas manifestações De pessoas Que não estão lá Para se manifestar E sim Para sacanear Para saquear Para quebrar Para vandalizar Entendeu Você acha Para ficar pichando Parede Isso não é manifestação Também que presta Não Ficar pichando Parede Vai pichar A parede Da sua casa Filha da puta E afinal de contas Esse povo já está construído O dinheiro que saiu de lá Foi do povo mesmo E aí O que acontece O dinheiro Para poder arrumar As vidraças Os bens públicos Danificados Vai sair do seu bolso De novo Você largar de ser besta E se brincar Se vandalizar muito É incapaz Mesmo que eles não cedem Entendeu Aí vai ficar Com as passagens altas Se brincar Ainda vão meter Mais um imposto Para você pagar E aí o bicho pega De vez Aí acaba de fuder De vez Olha o caminhonete É filé Novinho Original É É isso aí Que país é esse? Então Fiquei uns dias Sem fazer os vídeos Como eu já falei Já está explicado E a gente vai voltar Na ativa Vamos botar os vídeos Fizemos uns vídeos Uns passeios Em Los Angeles Lá na Disney World Fizemos também Um passeio Lá na Universal Studios Também Em Los Angeles Fomos em Algumas atrações Lá do parque Bem legal Eu gravei Algumas imagens Lá Para poder compartilhar Com vocês E Eu vou postar Esses vídeos Logo depois E quero falar Para vocês Também Que eu tenho Muitos vídeos Que eu fiz Quando eu nem Era moto Filmador Nem nada Não tinha Nem canal Direito Eu sempre fiz Vídeos Para poder ter Mesmo Como recordação De alguns lugares Que eu já visitei E que eu nunca postei São vídeos De alguns anos Atrás Que eu vou começar A postar E vou chamá-los De Sessão Flashback Entendeu? Para que vocês Possam ver E acompanhar Alguns vídeos Antigos Que eu acho Bem legal Interessante Você ver A coisa Dessa forma Que está E ver Como era Antes E também Poder Partilhar De alguns Rolés Que eu fiz Com vocês Vai ser bem legal Muitas pessoas Tenho certeza Vão gostar Ou Muitos Não Muitos Sim Não sei Vamos ver Então vai chamar É tipo Uma sequência De vídeos Flashback Então quando aparecem Os vídeos Flashback É vídeos Que não foram Gravados Recentemente Foram vídeos Que eu gravei Já há algum tempo E que eu vou Lançar no canal Para dividir Essas recordações De alguns Rolés Que eu fiz Por aqui Nos Estados Unidos Com vocês Beleza Quero mandar Um abraço Para o William William Que é um Prod Que já morou Aqui nos Estados Unidos Ainda está Por aqui Ele A irmã dele A irmã dele Se não me engano Morava no Michigan E ele morava Em outro estado Agora eu esqueci Qual que é o nome Do estado Que ele morava Não se Eles vieram Passaram alguns meses Aqui morando Aqui Para estudar Inglês Aprender inglês E aí agora A mãe dele Veio Buscar eles E resolveram Parece fazer um Turismo aí Em algumas cidades Dos Estados Unidos Para poder ir embora Agora é a hora De curtir Se divertir um pouco Passear E eles vieram Para cá Para a Califórnia Aqui na cidade De São Francisco E o William Foi na lanchonete Naquela lanchonete Que eu filmei Lá atrás Na Summer Stream Coffee Lá do Valim E aí ele perguntou A respeito de minha pessoa Antes que eu trabalhava E tudo O Valim Passou a informação E ele fez questão De ir lá me ver Ontem E foi bem legal A gente trocou a ideia Tiramos umas duas Três fotos Juntos lá O cara super gente boa A mãe dele também É uma pessoa Super bacana São de Florianópolis E o William Falou pra mim Que ele me acompanha Desde quando Eu tinha Mais ou menos Quatro mil inscritos Somente no canal E hoje Graças a Deus O canal vem crescendo Cada dia Estamos aí Com quarenta e oito mil Mais de quarenta e oito mil E quinhentos inscritos Né Isso é um bom sinal A galera tem curtida Eu fico muito feliz Quem chegou recentemente Sejam bem-vindos Espero que vocês estejam Estejam gostando Se divertindo Adquirindo um pouquinho De conhecimento Com um pouco Que eu posso passar Para vocês Sobre a vida nos Estados Unidos Como que é as coisas aqui Né Compartilhando ali Momento de alegria Momento de tristeza Né Porque aqui é uma família grande E Então Fiquei muito feliz Foi na verdade Uma Uma das primeiras pessoas Né Que Realmente Fui lá Me procurar No meu trabalho Falei Pô Tio Bozo Eu tinha uma foto Você e tal Falei Vai beleza Vamos te dar uma foto Aí Sou seu fã Te acompanho Pô Mas demais Seus vídeos Tá de parabéns Né Então Fiquei felizão Né Saber que Eu tô Trazendo alegria Pra várias pessoas Através dos vídeos É não Repsosa Viu O escapamentão Ainda tá direto Ainda Daquele naipe Ainda não troquei Vou ter que trocar Não troquei Porque a carta Que o policial Falou pra mim Que ia chegar Até agora Não chegou Provavelmente Deve chegar Essa semana A carta Com a multa E assim que a carta Chegar Eu ponho o escapamento Na moto de volta Entendeu Vou lá Pago a multinha Que tem que pagar E resolvo essa parada Então Por enquanto Eu tô curtindo a moto Com o escapamento Do jeito que está E Tem outra coisa também Mês que vem agora De 19 a 21 Vai ter MotoGP Campeonato Mundial Do MotoGP Lá em Laguna Seca Fica próximo A cidade de Monte Ray Monte Ray Califórnia Mais ou menos As 3 horas e meia De viagem Daqui até lá Obrigado aí Chegado Entendeu E aí nós vamos Reunir uma galera De motoqueiros De brasileiros Para poder ir lá Prestigiar o evento E lógico O Tiocos vai estar lá Gravando e registrando Tudo O passeio de ida O trajeto de ida O rolê Na cidade de Monte Ray A noite Lá na noite anterior Na corrida Nas duas noites anteriores A corrida Não sei se vai dar Para pegar as duas Mas pelo menos uma Porque a cidade de Monte Ray Quando tem esse evento Meu irmão Eles fecham uma rua lá Que é moto De um lado e do outro Vocês vão ver Então aguardem aí Tiocos E vocês No MotoGP Em 2013 Laguna Seca Beleza? Então é isso Parabéns a todos os brasileiros Que estão Reivindicando Os nossos direitos De poder Ter uma vida Com mais qualidade Em todos os sentidos Não somente Em questão de pagar Menos por uma passagem Mas sim por outros motivos Também Certo? Então para finalizar Um abraço Valeu!